Que não há uma contradição se olharmos, vamos dizer, nos próximos cinco anos, deste nosso planejamento para o Estado do Rio Grande do Sul. Este programa que iniciamos agora, que retoma o desenvolvimento econômico, mas que ele precisa agora passar por essa atualização e essa transição para ter as condições de manter um crescimento sustentável no próximo período. Garantir isso que a Roberta disse, o Estado que vem crescendo, temos que manter esta curva. A EGR surge num momento em que nós tínhamos, e aí eu, dentro do governo, sou considerado um defensor das PPPs, junto com o secretário João Mota, porque a PPP, por si só, ela não é boa ou ruim, depende do contrato, do escopo, do objeto, se tem controle social, qual é a contrapartida do Estado, qual é o projeto e como ele se insere num determinado contexto regional, micro-regional, numa determinada estratégia de desenvolvimento econômico. Só esclarecer PPP, parceria público-privada, para quem está assistindo. Bom, a EGR, ela entra num momento em que aqueles contratos que tínhamos, por exemplo, não previam a manutenção do acostamento, não previa investimento, tinha uma tarifa altíssima de pedágio. O governo decide, então, terminar aqueles contratos. A EGR está investindo, nesses próximos 16 meses, 200 milhões de reais. Isso nem as concessionárias privadas fizeram nos 18 primeiros meses de concessão. Ela é uma empresa que nós já criamos enxuta, então ela não é cabide de emprego, não vai inchar a máquina pública. Ela faz uma administração e um gerenciamento dessas estradas, 800 quilômetros que estão em 14 praças concedidas, que estavam concedidas, três eram já pedágios comunitários, mas pedágios públicos hoje, com uma redução de 30% na tarifa. Tem controle social. O projeto da EGR foi feito pela minha equipe quando eu ainda era secretário de assessoramento superior do governador. E nós incluímos, a pedido do governador Tarso, um mecanismo de controle social, em que as próprias... e aí eu acho que entra na validade e na legitimidade deste modelo, e depois eu sigo da relação com o governo estadual e federal no tema das concessões, que é o seguinte, não tinha controle social nas concessões privadas. Nós não sabíamos aonde ir o investimento. Vários debates na Assembleia Legislativa foram feitos. Qual é a planilha de investimento das concessionárias? Aí tinha dúvidas de todos os lados, posições da Agergs, do Tribunal de Contas, quer dizer, uma conflitividade muito grande em cima desse tema. Hoje, os coreps decidem, por exemplo, na praça de pedágio de Portão, aquele recurso arrecadado, como ele vai ser investido. 80% do recurso arrecadado é para investimento. E 20% fica para as despesas administrativas. Eu não tenho que dividir resultado com o meu acionista. O meu acionista é o povo do Rio Grande do Sul, que vai ter que investir e fiscalizar o investimento de 80%. Então, desse ponto de vista, considerando um modelo que vinha um contrato muito perverso para um modelo que o governo federal está adotando agora, se criou a EGR e acredito como uma alternativa muito generosa a se ver. Certo? Concordo contigo. Tem aí, está fechando um ano, a EGR agora. Tivemos demora na contratação de alguns contratos de conserva, ali na região de Lajado, de Venancio Aires, a 287, ali, Santa Cruz para Santa Maria. Tudo isso é verdade. As pessoas têm razão de reclamar quando dizem, olha, a 287 não está legal. Não está legal. Mas também não estava legal quando estava a concessionária. Mas agora ela entrará num eixo de recuperação interessante. As concessões. O governo federal estava implementando um programa de concessão rodoviária muito interessante. Nós aqui não somos contra. Nós estamos discutindo com o Ministério dos Transportes para um próximo período, também as rodovias federais aqui no Estado do Rio Grande do Sul poderem passar por um programa de concessão e de investimento. não no modelo anterior, já implementado, que foi um desastre, mas num modelo que se adeque à realidade do Rio Grande do Sul e ao que o governo federal vem implementando. Agora estamos discutindo o aeroporto 20 de setembro. Bom, estamos já para fazer uma reunião em que vai concluir um processo preliminar de análise, de localização, de desapropriação e de modelagem com o ASAC, com o ministro Moreira Franco e o governador Tarso Geu, agora, nos próximos dias, até a segunda quinzena de abril isso vai acontecer. Mas o governo federal já sinaliza que um novo aeroporto aqui, o governo federal não tem como construir com recurso próprio. Teria que ser um projeto greenfield, ou seja, uma construção do zero com uma concessão. Então, nós não temos aqui no governo uma opinião contra as concessões ou PPPs, mas sim, se ela atende o interesse público, qual é o escopo desse projeto? VIDE a 010, que estamos trabalhando para viabilizá-la, mas numa situação econômica que mudou um pouco em relação àquela do projeto do ano passado, quando anunciamos com fundo de ativos e uma parte o Estado assumindo, etc. Secretário, quanto à EGR, além dos problemas de poucos recursos, tem ainda a questão do projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa do pedágio único na mesma praça, para quem passa mais de uma vez por dia. O Estado vem buscando aí alguma solução jurídica, mas, na prática, tendo ou não essa arrecadação, isso é suficiente para investir na manutenção dessas estradas todas e na compra de ambulâncias, por exemplo, conforme prometido no começo do ano, 10 ambulâncias, pelo menos? Nós temos uma relação muito respeitosa com o Legislativo. Um governo que, durante muito tempo, teve uma maioria bastante sólida, mas que, mesmo assim, ainda consegue aprovar os seus projetos, mesmo com o PDT e o PSB, hoje, sinalizando com candidaturas próprias, enfim. Um governo de coalizão. Então, respeitamos o poder legislativo. Mas, neste caso, não foi feito nenhum estudo que justificasse a viabilidade de fazer a isenção nesse molde que foi aprovado o projeto do deputado Carlos Gomes. Algumas praças, a EGR vai perder 40% de arrecadação. Outras, 30%. Isso incide em quê? Menos investimento. Não tem mágica. A relação da tarifa com o investimento, ela é uma relação direta. Então, se eu tiro receita, eu diminuo o investimento. Acho que isso faltou um debate com os próprios corepes, os conselhos esses que administram, junto com a direção da EGR, as praças de pedágio público. Faltou esse debate. Nós vamos questionar, via judicial, o projeto de lei. Estamos buscando, se não formos vitoriosos, alternativas de minimizar isso. Porque também precisa de um decreto, regulamentando o projeto de lei e etc. No ano passado, partindo disso que a Samanta perguntou, a gente acompanhou muitos problemas ou reclamações, na verdade, sobre a situação da falta do atendimento de saúde e do atendimento de guinche, atendimento mecânico nas estradas administradas pela EGR. Como é que está a situação hoje? Às vezes, a síntese da notícia que vai veiculada nos jornais e nos rádios, ela prejudica uma análise mais global. Por exemplo, as concessionárias não tinham SAMU. Elas tinham uma ambulância que dava uma sensação de segurança com um motorista e um técnico de enfermagem. Acidente mais grave, quem atendia era SAMU. Número dois, acidente mais grave, fora esses, enfim, era o próprio carro dos bombeiros que ia com o desencarcerador para fazer o resgate. O que nós estamos fazendo? Nós estamos melhorando esse serviço público que já era prestado. A EGR contrata esses carros de resgate para os bombeiros e nós readecuamos a prestação da SAMU, os postos de atendimento, que hoje nenhuma SAMU percorre mais do que 50 quilômetros para atender uma ocorrência numa dessas estradas. Então, eu acredito que desse ponto de vista não há um prejuízo em relação à situação anterior. Acredito que haja até um reequipamento dos bombeiros com esses desencarceradores e esses veículos de resgate. Mas não existe um risco, por exemplo, de ter uma ambulância do SAMU no município do interior e vai atender um acidente e acaba desequipando, retirando esse veículo para uma emergência no próprio município? Para aqueles municípios que quiserem, nós estamos repassando recursos para ter mais SAMU, porque a SAMU é mantida pelo poder municipal, pelo estadual e pelo federal. E da parte do governo do estado, estamos reforçando esse recurso. E essa situação acontecia na situação anterior também. É porque essa questão que a Samanta está levantando é importante, porque justamente a gente sabe a realidade de alguns municípios que de repente tem apenas uma unidade de pronto atendimento, de ambulância, de SAMU, no local. De qualquer forma, já acontecia na situação anterior, porque a ambulância que tinha nas concessionárias não fazia esse tipo de atendimento. Queria lhe fazer uma pergunta sobre Copa do Mundo. A infraestrutura é, talvez, uma das áreas mais sensíveis para a imagem que o Brasil possa projetar lá fora como um local para se investir, para os investidores do mundo inteiro encararem como opção de empreender. Então, a infraestrutura é o cartão postal brasileiro. E ele é um cartão postal que hoje não recomenda o Brasil. E o Brasil corre contra o tempo e muitas das obras estão atrasadas. Como titular da pasta, coube ao senhor a honra e eu acho que a preocupação de ser o titular da pasta de infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul em uma Copa do Mundo que causa muitas preocupações. O senhor acha que sai fortalecido dessa Copa do Mundo ou o senhor vê com grande preocupação o mico que talvez possamos pagar perante o mundo pela precariedade da infraestrutura brasileira e a incapacidade de responder rapidamente para um evento de tal magnitude? Eu disse para vocês que, nesse tema da infraestrutura, no início aqui da nossa conversa, que nós, primeiro, estamos recuperando o tempo perdido. E no tema da energia, não é diferente no tema das estradas, lamentavelmente. Nós temos um coeficiente que é remunerado dentro da tarifa que gera uma obrigação de investimento. Então, tem uma faixa mínima, um volume mínimo de investimento que a própria tarifa me remunera para que eu faça esse investimento. O governo Rigoto e o governo Ieda investiram abaixo desse mínimo. Nós, hoje, estamos investindo três vezes mais. Mas, que sorte é minha, né? Erdo isto e ainda tem uma Copa do Mundo pela frente. Aqui em Porto Alegre, 70 anos tem a CEA. Nós tínhamos 12 subestações. O nosso governo já tem 11 contratadas e, pelo menos, 4 sendo concluídas nos próximos meses. Quer dizer, a gente chegou no limite da irresponsabilidade. Quer dizer, nós não podíamos nos tornar atrativos se qualquer empresário sério olha, bom, deixa eu ver qual é a condição de infraestrutura, quais são os incentivos fiscais, etc. Hoje, com a guerra fiscal que tem no Brasil, não é mais a isenção tributária ou o tratamento tributário que define a tração de investimento. Infraestrutura e qualidade da mão de obra. Isso é fundamental. Então, para a Copa do Mundo, nós estamos tranquilos em relação àquelas oito obras de linhas de transmissão e subestação. Então, essa subestação do Menino Deus ali, perto do Beira-Rio, que vai atender o evento Copa, principalmente aquela subestação, estará pronta agora em maio. E ela é uma tecnologia que já na Europa já era utilizada há muito tempo, mas que aqui no Brasil, com exceção da Copel, me parece, não era muito utilizada, que é do isolamento a gás. Então, ela ocupa um espaço menor, a subestação. Estamos triplicando o número de alimentadores, de linhas de transmissão, etc. Então, evento Copa do Mundo, com a preocupação de termos já contratado duas subestações móveis, eu acho que nós não vamos fazer feio. Agora, feio nós estamos fazendo sim, porque estamos recuperando um tempo perdido que não foram realizados investimentos. Mas esse não é o principal problema, que é a principal crítica que a sociedade faz em relação aos governos, que se pensam em políticas de governo e não de Estado? Secretário... É verdade. Secretário, eu passo para que o senhor segure um pouco a resposta para a Roberta, porque o Frente a Frente faz um breve intervalo, nós já voltamos. Vamos aí na hora, irmã. Vamos.